Na última edição do Unisc Notícias, exibimos uma reportagem sobre o aumento da tarifa no transporte urbano coletivo aqui em Santa Cruz do Sul, que subiu de R$ 3,00 para R$ 13,50. Além de saber a opinião da população, ouvimos também o presidente do Sindicato dos Comerciários, Afonso Schwengber, que trouxe informações sobre o ofício que a entidade encaminhou ao Ministério Público pedindo a intervenção desse órgão contra o aumento da tarifa. A repórter responsável pela matéria, Nathana Redin, foi atrás dos desdobramentos da questão. Ela está conosco aqui agora e vai nos trazer mais informações. Seja bem-vinda à Unisc Notícias, Nathana. Então, como que o Ministério Público procedeu diante do encaminhamento desse ofício? Olá, Iandê. Então, o Ministério Público levou em consideração os argumentos levantados pelo sindicato. A entidade questionava principalmente o fato de o aumento ter sido concedido menos de 12 meses após o último reajuste, ocorrido em agosto de 2016. Mas o Ministério Público entendeu que a tarifa no valor de R$ 13,50 tem legitimidade para se manter. A explicação completa você confere agora na entrevista com o segundo promotor da Promotoria de Justiça Especializada de Santa Cruz do Sul, Dr. Érico Fernando Barim. Dr. Érico Barim, na reportagem que nós produzimos sobre o aumento na tarifa do transporte coletivo urbano aqui em Santa Cruz, nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Comerciários, que nos falou sobre o ofício enviado ao Ministério Público para tentar intervir o novo reajuste nas passagens. Qual a decisão do Ministério Público? A decisão foi no sentido que houve um fato novo, que é o vencimento de um consórcio, de um contrato de prestação de serviço de transporte coletivo urbano em Santa Cruz do Sul por uma nova empresa. Então, esse contrato teve vigor, iniciou agora em fevereiro, e no edital em que houve a licitação, que houve toda a formalização de como ia se dar esse contrato, ficou ali antevisto um valor. O valor inicial previsto era em torno de R$ 3,64. Depois houve um aditivo desse contrato, baixando esse valor para R$ 13,50, que é a tarifa que vai ser aplicada a partir de agora, por conta desse novo contrato. Por ser uma situação juridicamente defensável, o Ministério Público apurou que não há irregularidade nisso, então, a partir daí, não vai ser adotada, neste momento, qualquer medida. É importante que a população saiba que esse novo contrato gerou uma nova anuidade. Então, nós tínhamos ali nos meses de agosto os reajustes, e agora esse reajuste passará quando houver aos meses de fevereiro. Em torno de um ano após o início do contrato, em cada um dos anos, o contrato é de 10 anos, com possível renovação. Então, monitoraremos, a partir de então, nessas novas anuidades, os reajustes que acontecerão, para sabermos se eles serão reajustes condizentes com aqueles que são aplicáveis. Então, a justificativa em síntese é de que não houve um atropelo, houve um fato novo, que gerou uma modificação do prazo da anuidade, vai se dar agora de fevereiro a fevereiro, e, a partir daí, seguiremos fiscalizando se vai haver um reajuste condizente ou não. E, além disso, o aumento de 16%, bem superior ao índice de preços ao consumidor, nesse sentido, ele apresenta alguma irregularidade? Não, porque, já disse, o aumento, ele vem o antevisto no próprio contrato. Então, se estimou, e essa estimativa não foi aleatória, essa estimativa decorre de uma valoração de padrão que o próprio Ministério de Transportes fornece. se gerou, então, essa estimativa no valor de R$ 3,64. Depois, com o adjetivo, reduziu para R$ 3,50. Acha-se que esse valor é um valor compatível, né, pelo novo serviço que será prestado, mas é bastante importante que a população saiba que não se trata com um novo contrato apenas num acréscimo do valor da tarifa. A empresa consorciada vencedora terá uma série de obrigações, de melhorias no serviço de transporte, e é para isso que o Ministério Público instaurou um procedimento para fiscalizar se esse contraponto, então, que seria o bônus ao usuário, vai ocorrer. Já que teve um ônus, né, no aumento da tarifa neste momento, tem que saber que a contrapartida deverá ser prestada por essa empresa de que tenha uma série de bônus ao usuário, sobretudo na melhoria da frota, ar-condicionado, de que os itinerários sejam previstos e não haja atrasos. A frota tem que ter, contar com veículos de no máximo 12 anos de uso. Enfim, a ideia do contrato é uma melhoria como um todo do serviço, né, que gerou nesse momento inicial um acréscimo em relação à tarifa que vinha sendo cobrada. A partir de agora, vamos fiscalizar para ver se essas melhorias virão todas. Obrigada, então, promotor, pelas informações. Encerrando a nossa série de entrevistas com os gestores da Unisc, agora você confere a avaliação do ano de 2016 e a projeção para 2017 da reitora da Unisc, Carmen Lúcia de Lima Helfer. Dando prosseguimento aos bate-papos com os gestores da universidade, hoje a gente conversa com a reitora Carmen Lúcia de Lima Helfer. Muito obrigado por receber a Unisc Notícias. Pois não, pois não. Depois de umas férias, com muito prazer. Muito obrigado. A gente começa perguntando, como é que a senhora avalia o ano de 2016 para a universidade? 2016 foi um ano que, para a sociedade brasileira e gaúcha, ele foi um ano turbulento, né, que exigiu muito equilíbrio, que exigiu muita reflexão, que exigiu muita criatividade no sentido de achar alternativas para os problemas decorrentes do cenário político, econômico gaúcho e brasileiro. Então, isto, nós tivemos muito mais uma situação afetada pelo contexto externo do que propriamente o interno, que exigiu, sim, controle, que exigiu muita gestão da situação. Tivemos uma diminuição de estudantes, como todas as universidades privadas e comunitárias do país, mas avaliamos como um ano muito bom, um ano de muita aprendizagem, e também de grandes acontecimentos para a instituição. Nós tivemos a criação de dois novos cursos de graduação, que já fizemos vestibular, biomedicina, engenharia de automação e controle. Tivemos, ano passado, a implantação de duas turmas de doutorado, que foi o de educação e tecnologia ambiental, e no final do ano tivemos a aprovação do doutorado em letras, vários convênios de internacionalização, possibilitando que estudantes e professores estivessem em várias partes do mundo, México, Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Chile, Áustria, Espanha, Portugal. Esse ano vamos à China também. Então, tivemos um aumento na internacionalização, com qualificação das atividades desenvolvidas. Na extensão, também, vários convênios, a nossa orquestra, abrilhantando atividades da nossa comunidade local e regional. Enfim, avaliamos como um ano muito positivo. E, como diz, uma crise é uma oportunidade, oportunidade de mudar algumas coisas. E, no ano passado, nós tivemos algumas mudanças em algumas práticas, tivemos que adequar um orçamento, em função do contexto também da universidade, e que exigiu algumas mudanças e que nós avaliamos muito pertinentes, no sentido de que, quando a receita diminui e a despesa permanece, nós temos que fazer uma adequação dessas duas questões. Então, muito aprendizado e muitas coisas boas ocorreram, apesar das dificuldades. As instituições de ensino superior, elas sentiram muito a questão do FIES. Realmente foi o grande problema para o ano, assim, de 2016? O FIES foi um problema, mas ele não foi o único problema. Nós tivemos desemprego, nós tivemos parcelamento de salários do governo do Estado. Muitos dos nossos estudantes dependem de pais, funcionários públicos. Nós tivemos um contexto, como eu já falei antes, que realmente requeriu muito cuidado e as famílias priorizam. O FIES, no primeiro semestre, andou muito bem. No segundo semestre, como foi noticiado por toda a imprensa, nós tivemos um atraso muito grande nos repasses. Foram repassar as instituições no final do ano. Quem deu conta do fluxo de caixa foram as instituições. Então, ele foi problema. Mas o que é isso? Também levou as instituições a buscarem alternativas. Nós já tínhamos um ano retrasado, voltado à situação de oferta do Crédio Unisc, e o próprio Comung, o consórcio das comunitárias, está com uma pauta permanente de busca de financiamentos para os nossos estudantes, que são absolutamente, digamos, necessitados desse tipo de coisa para poder continuar estudando. Para este ano, o orçamento está previsto em 167 milhões de reais. O que a senhora considera que seja fundamental e que não pode sair desse orçamento que está previsto? Na ponta da língua, né? Aqueles orçamentos que dizem respeito à área acadêmica. Ensino, pesquisa e extensão. Nós não vamos deixar de investir, de manter, de melhorar aquilo que diz respeito às nossas atividades FIM. Equipamentos, salas de aula, laboratórios, melhoria de prédios, melhorias de espaços de convivência, como foi feito ano passado, que eu esqueci de dizer antes, perto da biblioteca, aquele lugar ficou muito bonito também, mais ampliação de bancos, tudo aquilo que diz respeito, de fato, a que a universidade tem que ofertar. Ensino, pesquisa e extensão. Ponto. A senhora espera que 2017 seja diferente, não só para a universidade, mas também para a economia brasileira, que ela tenha uma recuperação, dá para esperar isso? Muito lenta, muito lenta. Eu tenho, assim, uma perspectiva, não é pessimista, mas também não é otimista. Nós ainda vamos levar um tempo para nos recuperarmos. Talvez no final de 2017 comece algum resultado, mas é lento, né? E com isso, nós continuamos, digamos assim, fazendo as adequações e fazendo os ajustes e fazendo a administração também dessas incertezas que esse próprio contexto nos traz. Mas eu quero dizer também que é um aprendizado muito grande em gestão desse tipo de coisa também, né? Porque requer que se tenha foco, que se estabeleça prioridades. E isso é um exercício muito interessante de todos os gestores fazerem, inclusive os públicos. Muito obrigado por receber o Unisc Notícias. Eu que agradeço, agradeço, desejo um ano muito feliz para todos nós. Espero também que nós tenhamos muitas coisas boas esse ano e que a gente continue contando com essa comunidade acadêmica maravilhosa como é a Universidade. Muito obrigado. Obrigada. Esta edição do Unisc Notícias encerra aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri